O anúncio da Força-Tarefa foi feito no posto do Batalhão Rodoviário Estadual na GO070. Só nesse ponto, o número de veículos na manhã dessa sexta-feira já era 50% maior que em relação a dias normais. Muita gente pegando a estrada para cidades turísticas que ficam às margens do Rio Araguaia. Dessa vez, por causa da pandemia, a preocupação não é só com a segurança nas estradas. O Estado também quer evitar que o feriado do dia 12 de outubro não repita as mesmas cenas do feriado da independência. Vamos divertir, mas vamos manter as condições que não sejamos ali vetores de disseminação do vírus. Teses como, ah, eu sou jovem, eu sou forte, essas coisas não funcionam. A operação começou nesta sexta-feira e vai até o meio-dia de terça-feira. Ao todo, 12 cidades turísticas do Estado ganharam reforço na segurança. Muitos municípios estão apostando nas barreiras sanitárias para evitar aglomeração. Nós daremos apoio se formos solicitados, assim como as prefeituras que quiserem fazer fiscalização nos seus municípios, com as suas equipes, também daremos apoio. Também daremos apoio. Agora, a nossa missão principal é prevenção e combate à violência. Além dos militares que já estavam de plantão, outros foram convocados. São 346 PMs a mais, além do apoio de 80 bombeiros extras que já partiram para cidades como Caldas Novas, Pirenópolis, Aruanã e Alto Paraíso. Todos os 23 municípios, sobretudo os 12 municípios, têm protocolos municipais e o Ministério Público vai exigir que eles cumpram os protocolos municipais. O procurador Ailton Weck também participou do lançamento da Força-Tarefa e ressaltou que quem insistir em descumprir as regras sanitárias pode ser punido. Os decretos, eles dispõem sobre multas, eles dispõem sobre até fechamento temporário de empreendimentos que eventualmente violarem as medidas e os protocolos sanitários. Apuração de conduta criminal por auxiliar a disseminação de doença à população. Esse também é uma figura penal, é um crime que pode ser, de alguma forma, apurado pelo próprio Ministério Público e o seu responsável ser processado perante a Justiça. O governador do estado lembrou das mais de 5 mil vidas perdidas para a Covid-19 em Goiás e alertou que a pandemia continua e exige o esforço da população. Sejamos parceiros, nos conscientizemos de que não existe uma solução enquanto não chegar a vacina, que não seja o isolamento social, que não seja o afastamento, a não aglomeração, a utilização do álcool gel. Tudo isso é fundamental para o nosso dia a dia.